Ô Caio, mas nós estamos falando dele, do avião, da estrada, o assunto qual é mesmo? É, o assunto não é voo, não é o avião, que inclusive eu vi uma réplica há muito tempo, Rodrigo, no museu em Jaú. Não sei se essa réplica está ali ainda, né, mas quando criança, época de escola ali, primeira, segunda série, lembro de uma visita que nós fizemos. Isso é legal, né, a gente ressaltar, relembrar aqui, porque são essas histórias que ficam para a gente entender todo o processo. Mas o que ocorreu e que a gente traz de informação lá de Jaú é um acidente, ontem à noite, envolvendo vários veículos ali no contorno de entrada da cidade, justamente na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Foi um grave acidente, envolveu três veículos, o motorista que causou toda essa confusão, ele fugiu do local. Grave acidente, mas felizmente ninguém ficou ferido com gravidade, né, foram três veículos envolvidos nesse trecho, um trecho de bastante movimento, em um horário também bastante movimentado, segundo a polícia rodoviária. Ao que tudo indica, o trânsito estava parado, estava mais lento e esse motorista que causou tudo, ele não percebeu. Bateu em um veículo que também bateu no outro veículo da frente. Aquele efeito dominó, um vai batendo no outro e aí causou um grande prejuízo. A pista precisou ficar temporariamente interditada até que todos os policiais e a concessionária conseguissem ali liberar um trecho com segurança para que os veículos pudessem passar por um dos lados da rodovia, para que a perícia também entendesse ali, fizesse todo o trabalho dela para saber o que ocorreu até que todo o trecho foi liberado. Um acidente, então, aí de efeito dominó, três carros engavetados, felizmente ninguém ficou ferido. Esse motorista que causou o acidente fugiu, a polícia agora está atrás para identificá-lo. Caio Serrinole, da nossa redação até a tua casa, até o teu trabalho, até Jaú, indo adiante, né, falando com todos que estão na nossa audiência em tudo quanto é rincão do sertão do estado de São Paulo, faltam 11 minutos para uma hora da tarde, parece que o motorista desse carro aí foi quem deitou o cabelo. E amassa a frente, amassa a traseira.